Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo com dicas de Power BI. Aqui é o Leonardo e hoje eu quero falar sobre um tema muito importante que é o de contexto de avaliação. Eu vou mostrar pra vocês um exemplo bem prático de como que a gente pode calcular total de vendas, por exemplo, e comparar com uma média mensal que muda ao longo dos meses. Esse foi um tema que surgiu de uma dúvida de uma aluna nossa no último curso presencial que queria fazer esse tipo de comparação. E pra isso não tem que fazer, precisa conhecer contexto de avaliação e entender as funções DAX. Antes de ir pro vídeo, eu gostaria de deixar um recado rapidinho que é o seguinte, eu tenho mais duas vagas disponíveis pro curso presencial de Power BI e DAX avançado nos dias 22 e 23 de setembro. Vai ser em São Paulo, tá? Eu tenho mais informações no meu site ou pode me chamar aqui pelo LinkedIn mesmo. Beleza? Vamos pro vídeo então, um grande abraço pra você e até o próximo vídeo. Beleza então, vamos lá. O que eu tenho aqui? Eu tenho um visual diária com data no eixo e total vendas em valores. Então é nossa venda diária aqui, aqui eu tô no nível de dia, tá? Nossa venda diária de janeiro de 2007 até setembro de 2009. Qual que é o meu objetivo? O que eu quero ver aqui? Eu quero comparar dia a dia o valor vendido naquele dia com a média do mês, daquele mês específico. Então eu quero comparar quais são os dias que eu estou acima ou abaixo da média daquele mês, tá? Então não adianta eu gerar uma média global aqui, né? Que não vai servir pra mim. Eu quero fazer com que essa média mude mês a mês. É como se fosse uma média móvel, né? Um pouquinho diferente do nosso conceito tradicional de média móvel, mas é como se fosse isso. Então o que eu tenho que fazer? Mês a mês eu tenho que ter um valor específico da média, né? Então vamos lá. Primeiro eu quero mostrar pra vocês como é que eu poderia fazer isso de forma visual se eu escolher um mês específico. Se eu fizer isso, por exemplo, filtrar aqui de janeiro de 2007, eu consigo aqui no Power BI gerar uma média visual, né? Nesse mês específico e ver, a olho nu, quais são os dias que eu estou acima ou abaixo da média. Como é que eu posso fazer isso? Filtrei aqui então 2007, né? Janeiro de 2007. Vou vir aqui em análise e vou gerar, vou criar uma linha média. Então, tá aqui a nossa linha média. Deixa eu botar aqui a transparência bem... e outra cor também pra diferenciar. Vermelhinho. Pronto. Então aqui ó, esse dia eu fui acima da média, esse dia eu fui abaixo, esse eu fui acima, abaixo e por aí vai. Uma variação aqui no dia a dia das nossas vendas. Mas beleza. E se eu tirar o filtro aqui, o que acontece? Note que o valor aqui tá em torno de 450 mil, né? Se eu tirar o filtro, ele vai dar uma média global. E não é isso que eu quero, né? Eu quero nessa visão aqui ó, ter a possibilidade de ter um valor que muda mês a mês, tá? Dessa média. Vamos lá então. Não tem outro jeito, né? Tem que ser DAX. Vamos criar aqui então uma nova medida, que eu vou chamar de média a mês, tá? Média a mês. E que vai envolver conceitos aí de remover filtro com a função all e devolver filtros com a função values. Eu explico com bastante detalhes no meu curso avançado, tá? E aqui a gente vai fazer de forma mais prática. Vamos lá. Média a mês. Igual. Deixa eu dar um zoom aqui pra ficar mais claro. Assim. Beleza. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou gerar aqui um... Vou fazer por partes, tá? Vou errando aqui no começo pra gente chegar lá no final de forma mais correta. Vamos lá. Calculate. De total vendas. Total vendas. E eu vou remover aqui o filtro inteiro da função da tabela data. Se eu fizer isso, o que vai acontecer? A gente vai ter então, né? Ó. Vou dar um enter aqui. A gente vai ter então um valor, que é o valor fixo de todas as vendas, né? A soma de todas as vendas. Vamos lá. Deixa eu tirar o zoom e jogar essa medida aqui. Tá. Então, o que ele fez lá? Ele somou tudo. Tá? Somou todas as vendas e botou lá. Se eu dividir pelo número de dias, ele já vai me dar uma média, que é a média global, né? Vamos fazer isso então. Vou dividir aqui então, ó. Pelo número de dias. Dividido por... E eu vou pegar esse número de dias, tá? Da tabela de vendas. Lá eu tenho a data de venda, né? E eu vou dividir somente pelos dias que eu tive venda. No caso aqui são todos os dias, tá? Porque essa empresa vendeu todos os dias. Mas eu vou fazer isso aqui dessa forma que já ficaria... Já envolveria também outros casos onde a gente não tivesse venda todos os dias, tá? Então se eu fizer isso aqui, o que vai acontecer? Vamos ver. Dei um enter ali. Dividir pelo distinct count, né? Ó. O que que ele fez? Traçou exatamente nossa média, né? Em cima da média que a gente conseguiu plotar aqui com o visual do Power BI, né? Se eu filtrar aqui de novo em janeiro de 2007, ó. A nossa média... Na verdade quando eu filtro em 2007, né? Note que aquela medida que a gente criou, ela remove o filtro da data. Então ele mantém o visual completo do início até o fim. De 2007 a 2009. Mas a nossa média, ó. Manteve lá em 727 mil. E a média que a gente queria que desse, na verdade, era essa vermelhinha aqui, né? Beleza. O que que a gente tem que fazer então? Vamos lá. Se eu vier aqui agora, ó. Na nossa média mês. Já removi o filtro, né? Já consegui fazer funcionar aqui nesse nível global. Agora eu tenho que... Para cada mês e para cada ano. Ou seja, para cada mês e ano, né? Eu tenho que mostrar o valor correto da nossa média. Tenho que recalcular a média. Então basta eu vir aqui, ó. Agora. E fazer um values de mês barra ano. Tá? Se eu fizer isso, vamos ver o que vai acontecer. Eu estou devolvendo o filtro agora da coluna mês ano. Ou seja. Deixa eu ler essa medida para vocês entenderem, ó. Remove o filtro de data aqui, tá? Mostra a tabela inteira de data. Remove qualquer tipo de filtro de data. Porém embaixo, considera o contexto de filtro de mês ano. Tá? Então ele vai levar em conta o mês barra ano. Tanto o mês como o ano, né? E olha lá o que aconteceu com o nosso visual. Agora sim, ficou certinho, né? Exatamente o que a gente queria. Para cada mês, ó. Eu tenho um valor fixo. E agora se eu filtrar... Claro, esse visual aqui não fica bonito, né? Mas se eu filtrar no nível de mês agora, ó. Vou vir aqui em janeiro. Nossa curvinha preta está exatamente em cima da vermelha. Se eu vier para fevereiro, também. Março, também. Abril, também. E esse valor vai mudando, né? Mês a mês ele está mudando. Então a gente tem aqui uma média que muda mês a mês. E eu consigo agora fazer uma continha, né? De... A diferença dos dois. A diferença do total vendas, que é o verde, né? Que é o valor vendido realmente. Com a média. E eu consigo saber quais são os dias que eu tive positivo. Que eu fiquei positivo ou fica negativo, né? Em relação a média. Somente com essa linha visual aqui, vermelhinha. Que a gente criou lá no início desse vídeo. A gente não consegue fazer conta nenhuma, né? Ela é somente visual. O que eu crio por aqui, ó. Pela análise. É visual apenas. Eu não consigo utilizar o valor, né? Da média aqui. Que agora ele perdeu. Eu não consigo mais reeditar, porque eu já estou com duas medidas. Mas enfim. Eu não consigo utilizar esse valor aqui. Para fazer conta nenhuma. É só visual. E esse que a gente criou agora. Eu consigo... Trabalhar com ele, né? Beleza? Então essa foi a dica aí. A gente trabalha bastante no curso avançado com... Com a função all. Com a função values também, tá? E eu explico com bastante detalhes como é que a gente faz para remover filtros. E para devolver outros contextos de filtros, né? Esse vídeo aqui surgiu devido a necessidade de um aluno. De um aluno que participou do curso presencial. Que queria comparar as vendas com a média do mês. Na verdade, o dele era um pouquinho mais complicado. Ele queria comparar com uma média móvel de acordo com o dia também. Não apenas o mês-ano, né? Não apenas a média do mês-ano. Mas para cada dia, por exemplo, o dia 1, eu tenho uma média que é diferente do dia 2. Que é diferente do dia 3, do dia 4 e por aí vai. Então no caso dele, teria que levar em consideração também o dia. Não apenas o mês-ano, tá? Então são variações desse problema aqui, né? Que a gente consegue tratar com as funções all, função values, função filter também. No caso dele eu tive que usar a função filter. Então são funções que a gente precisa utilizar, que a gente aprende nos cursos, né? Que eu ensino bastante, dou bastante foco nessas funções. Para a gente poder trabalhar bastante com essas questões de contexto de filtro. Então o principal conceito de DAX, para entender DAX, é o que eu sempre reforço bastante também. Que é o de contexto de avaliação. Se você domina contexto de avaliação, você vai estudar bem em DAX, tá legal? Vejo você então no curso, vejo você então nas minhas aulas online também. Um grande abraço e até o próximo vídeo.